Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera e hoje nós estamos aqui de volta no Destiny. Hoje é domingo, vamos jogar um pouquinho de Trials of Os Juries. É uma partida, a gente está viciado no Rainbow Six, mas combinamos de jogar uma última partida aqui em saideira. Eu decidi gravar para vocês aí, quem está comigo é o Eric. Dá um oi aí Eric. O Eric, o canal dele está na descrição, tomou o headshot. E o Rafa, fala aí Rafa. O canal dele também está na descrição galera, o do Eric e o do Rafa está na descrição. Dá uma olhada aí mano, os meus carregadores do farol aqui. Só que a gente não vai chegar no farol agora, amanhã a gente joga mais um pouquinho. Essa aqui é só a saideira para dar uns tiros depois do Rainbow para reacostumar a mira. Porque nossa senhora, esse Rainbow é viciante demais, na moral. Demais, mano. Demais, mano. É, né. Estou fazendo os contratos aqui também, peguei os contratos. Para mim jogar Titã é só que um tema é para fazer mesmo. Credo, cara. Credo, cara. Que preconceito com o Titan. Vamos lá. A Titã. É, eu estou de quebrar gelo então. Lá no fundo. Está mirando? Nossa, refletei ali. Peguei lá, peguei lá. Vai rever. 4, 7. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, rei ganhado, não. Espera aí, é. Estou indo. Nossa, o controle está muito ruim. Vou buscar a munição aqui, vou buscar a munição aqui atrás. Voltei. Caramba, beleza. Esse esquema de munição especial, mano, era para ter mudado alguma coisa, mas no final das contas não mudou nada. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Calma, calma, calma. Estou indo pintado, essa ganadinha. Ah, estou morrendo mais. Ah, não marquei o corpo, mano. A velha vai estar me chamando de noob agora. Não, não, eles já me chamam, né? Caguei. Mano, meu... Não, meu Deus não está atirando, não. Era sério, tá velho. Ih, não tem nada. Ah, queimei, queimei, queimei. Quem é que tá aqui? Quem vai vir aqui me buscar? Vai lá, Rafa, vai lá, Rafa. Vai lá, Rafa, ele surgiu. Rápido. Eu fui de Alphalup. Ah, não, eu fui de para correr. Queimei, queimei até a morte. O Arteão caído. Agora ele tá carreganteiro. Ele tá falando com a gente. Você tá louco, né? O Rainbow mudou a pessoa. Cadê aí, Rafa? Ele tá foito. Afobadinho, Rafa. Tem um. Tá lá no fundo, lá. Cuidado. A porra da granada, mano. Tem uma maquininha na parede. Ai, que saco. Sabe o que foi? Que eu até queria ganhar na parede, sabe? E os cálculos. Tô dando a volta aqui, por favor. Calma, calma, calma. Preciso um. Pegamos fogo, pera aí. Saco. Beleza, beleza. Calma aí, calma aí. Tô tentando deitar. Faz meia hora. Os caras são ruins. No controle de meio ruim. Caramba. Aí. Eu tô tentando deitar, mano. Eu abaixo, tá ligado? Eu abaixo. Fico querendo deitar pra ver mais fundo. E não consigo, mano. Maldito Rainbow. Tô tentando deitar. Não é preciso se desse pra deitar, mano. Nossa senhora. Não, no Destiny não dá pra dançar. Dá pra sentar, tá ligado? Se desse pra deitar, teria... Não, não. Não, não. Nossa, não sei se não, mano. Tem uma ganadinha ali. Ah, velho. Corpão, corpão. Dá pra vir aqui, dá pra vir aqui, dá pra vir aqui alguém. Tá mirando, tá mirando. Empurra. E aí, mano? Tô ali extraindo esse cara. Tô tentando deitar, mano. Nossa, o cara rushou ali, mano. Calma. Se esse cara começar a me irritar, eu vou pegar minha arma. Ah, cara, eu pego a especial. Ah, tu não tinha não, hein? Não, eu tenho. Tô usando o pistolinho. Uuuuh, boa. Ô caramba, é... Super aqui. Nossa, eu vi um esplendor aqui atrás da gente. Eu tô de super mesmo. Tá mirando no meu corpo. Cuidado. Nossa senhora, como é... Nossa senhora, esse tiro aí, mano. Você deve ficar dando body shot. Você não vai jogar seu body shot. Para de reclamar, mano. Se mata, matou, velho. Não importa. Precisa matar de headshot, mano. O negócio é matar, velho. Vou dar a volta neles, tá? Vou dar a volta. Eita, eu vou colocar a volta na mente... Fica lá, fica com vocês dois aí comparando. Ô, mano, senão vamos pegar a linha aí. Eu vou dar meu... Eu tô de bloco desde só faz tempo, mas eu fico segurando com medo de aqui. Vai. Vai, vamos. Vai. Mano, se controle parar de correr na hora, mano, é muito chato. Eu controle ao teu dedo, Rafa. Controle. Entendi. Acredito. É que o meu vermelho eu não sei onde tá. Vou lá. Vou lá também. Bora, 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 bora. Todo mundo lá, bora, bora. Tá com danos. Vai, vai. Bora, vai. Tem cara lá também. Tem cara mirado ali, ó. Tem cara lá ainda até agora. De novo, eu vou pesar. Vai, Ruxa. Caramba, mano. Cara, mira mais que... Meu Deus. Vai lá, Rafa. Tudo mirando, Thiago. Vai na água lá. Vai acabar, cara. Nossa, ele vai me dando embora. Vou te pegar e pegar. Beleza, hein? Matou o cara lá. Vai, pega lá, pega lá. Vou pegar uma... Não é verdade. Acho que eles pegaram, hein? Vamos pegar pesado. Não, a gente pegaram não, mano. O cara que pegou, eu matei. Vem, vem. Vem rápido. Vem rápido. Vem rápido. Aqui, tá aqui, tá aqui. Os caras tão aqui. Pra mim, Rafa. Mira, mira. Pega, pega, pega e mira. Pega, pega. Vem, Eric. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar vim. Vou passar aqui, mano. Vou pegar a bomba nova. Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar na água, menino. Nossa, tá limita aqui, né? Tá aí? Tá não, mano. Tá querendo a frente, né? Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega. Não vou queimar, não. Ah, mano. Queimei. Nossa, mano. A minha vida, velho. A minha vida, velho. Mano, velho. Não acredito que eu vou botar no título que eu tô carregando o Rafa e o Eric, mano. Não acredito que eu vou botar no título. Peraí, então. Peraí, não, Thiago. Não, só vai ficar quietinho, peraí. Passei muito no sniper agora. Eu botei minha... É... Meu jardim, espera. Mano, todo mundo ali. Não acredito que eu tô carregando o Rafa e 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 o Rafa. Hashtag reizinho carregador, mano. Os tempos de carregado já acabaram. É nóis, muito obrigado. Bota a Sniper aí, Eric. Vou fazer o outro, não. Vou finalizar o vídeo por aqui que eu estou por cima. Claro, eu estou por cima. E o que é que vocês têm a falar sendo carregados por mim a essa hora da noite? No domingo. Vai ter volta. Assim, a gente tá por baixo. É isso aí. Ai, mas olha essa parte, galera. Foi uma boa partida. A gente jogou bem. Sei lá, mano. Se a gente jogasse sim toda a partida, né? Se todos os inimigos fossem desse jeito, a gente conseguia muito mais coisas aqui. Lembrando, passem no canal do Eric e do Rafa. Tá na descrição sempre. Mesmo que não seja esse vídeo. Em outros vídeos que eu postar, tá sempre na descrição. Mas tá sempre lá embaixo. Dá uma olhada lá. O canal dos VTR. O Eric e o Rafa. Dá um apoio pra eles lá, mano. Bora ajudar eles a chegar. 500 inscritos é a primeira meta de vocês? É. Então, vamos que vamos, cara. Se despede aí, Eric, primeiro. Falou, galera. Até a próxima. E o Rafa também? Falou, galera. Então é, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí pra me mostrar isso. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra não perder Destiny e outros tipos de conteúdo que eu postar aqui, beleza? Vou ficando por aqui mais uma vez. Fiquem todos bem. Valeu. Falou. Yeah. Falou. Falou. Obrigado.